Os surtos de Cachumba em escolas de Porto Alegre estão fazendo os estabelecimentos vacinarem seus alunos. Este ano, até julho, a capital já registrou quase o dobro do número de casos da doença que em todo o ano de 2015. Na fila, todos os alunos que não estão imunizados contra Cachumba e que trouxeram a carteirinha de vacinação. O bloqueio vacinal para todos os mais de 600 alunos e professores da escola estadual Roque Gonzalez, no bairro Cavalhada, acontece depois de 15 casos de Cachumba, registrados desde junho. A gente fica com bastante medo, na nossa turma tem uns três e a gente tem bastante contato com os colegas, né? Então dá bastante medo. Então tem que prevenir e fazer vacina? Com certeza. Com a escola, já são 25 os locais na capital neste ano com registro de surto, ou seja, mais de três casos no mesmo local. Aqui, os alunos e pais foram instruídos a estarem atentos nos casos de sintomas. Eles também têm medo, né? Porque um coleguinha tá com o Cachumba, será que o meu vai pegar? E aí eles ficam nessa questão, né? Então a gente sempre orienta que eles passem no poço, vejam, façam o diagnóstico mais rápido possível para não passar para os demais, né? Até porque passa pelo ar. Isso, passa pelo ar, né? A vacina da Cachumba é a tríplice viral, que também protege contra o sarampo e a rubeula. As crianças e jovens até os 19 anos precisam de duas doses, a segunda depois de 30 dias. Para os maiores de 19 anos, a dose é única. Qualquer posto de saúde faz a vacina.